o salve salve galera vou colocar esse vídeo eu vou pedir mais para frente tá mais para frente e quero saber quem acertar né aí é quando eu vou viajar dia 17 de agosto se não me engano eu vou viajar né e quero ver quem vai acertar vai ser por aqui pelo estado do próximo mesmo né E aí a tampa antiga né vai ser o nordeste mas é e começa com a só isso aí eu quero ver quem vai acertar tá bom esse é o vídeo eu vou pedir falando sobre isso e mais para frente eu coloco esse vídeo e vai ter muitos vídeos aí gravado que eu vou gravar também tá bom esse é o vídeo aqui falando sobre isso valeu até a próxima e tchau tchau galera até mais valeu e até a próxima tchau tchau até mais tchau 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 t